Eu me estou procurando um amor Que esquece da vida que me jete uma flor Coração que alimenta de carinho Que nunca tenha espinho Vou ser feliz e de fazer tão feliz Vou ser amigo, amante, tudo o que quer Vai ser o máximo, você é minha mulher Vou ser feliz e de fazer tão feliz Vou ser amigo, amante, tudo o que quer Vai ser o máximo, você é minha mulher Eu estou carente de amor Mas quero amar e eu não quero sem de dor Meu coração tem tudo pra você Tem o amor, tem a emoção e tem prazer Vou ser feliz e de fazer tão feliz Vou ser amigo, amante, tudo o que quer Vou ser o máximo, você é minha mulher Vou ser feliz e de fazer tão feliz Vou ser amigo, amante, tudo o que quer Vou ser o máximo, você é minha mulher Eu me cansei, você é meu objeto E alguém usa e abusa assim direto Não quero ser um homem descartável E alguém usa e abusa assim tão fácil Vou ser feliz e de fazer tão feliz Vou ser amigo, amante, tudo o que quer Vou ser o máximo, você é minha mulher Vou ser feliz e de fazer tão feliz Vou ser amigo, amante, tudo o que quer Vou ser o máximo, você é minha mulher Vou ser amigo, amante, tudo o que quer